Fala galera, Felipe Ercigo aqui. Hoje vamos ver como conseguir tokens a Evo, como participar de LaunchPools para conseguir esse token na nossa carteira. Se você é novo aqui nesse canal, aproveite para se inscrever. Se você é inscrito, deixa o nosso joinha. Mas vamos ao que interessa. Bora para o nosso vídeo. E antes de mostrar para vocês aonde que nós vamos participar desta LaunchPool e até mesmo passo a passo para participar dela, eu preciso mostrar um pouco para vocês o que seria esse projeto. Esse projeto a Evo nada mais é do que um projeto ligado a corretoras descentralizadas. Basicamente aqui, Trade Options, Perpetual e Estratégias, tudo em um único lugar. Então é como se fosse um All in One, tudo em um aqui dentro dessa corretora. Você pode ver que existe a corretora descentralizada, então é descentralizada essa corretora. Só que vocês vão perceber que ela não é como a Uniswap. Pelo contrário, ela é uma versão extremamente melhorada e vocês já vão ver o porquê que eu estou dizendo sobre isso. Tem também estratégias de opções para aquelas pessoas que gostam desse tipo de mercado. Já estratégias prontas que você pode aderir. E algumas outras questões aqui do ecossistema. Uma coisa que eu acho muito interessante é isso daqui. Interessante isso daqui. É investido por quem? Paradigm, que é a mesma que entrou na Blast, Coinbase, Dragonfly, Nascent, Scalar Capital e Ether Ventures, dentre outras. Olha que legal isso aqui. Quando você entra no aplicativo deles, você tem essa visibilidade. Como uma exchange mesmo. Como uma exchange tradicional. Inclusive, já até dando aqui um spoiler, existe o Pre-Launch Tokens, que é o token de pré-mercado. E aqui dentro do pré-mercado, se você vem por exemplo em AE ou USDT, você pode aqui vender ou comprar tokens fakes. Fakes porque não tem esse token propriamente dito. Você pode até comprar aqui. Ah, eu quero comprar por exemplo, 10 tokens desse. Eu teria que ter ali mais ou menos 2.500 dólares para fazer essa operação na minha carteira e tudo mais. Mas Felipe, esse aqui é um token que já existiu? Não. Ele vai lançar ainda. Então, existe uma especulação por detrás desse token que nós vamos participar. Que é o token da própria corretora. É o token da corretora descentralizada que eu estou mostrando para vocês. Então, a gente vê aqui que tem o pré-market, temos aqui os próprios mercados. Então, ah, eu quero comprar Ethereum. Ethereum aí chegou a bater aqui 4.000 dólares, caiu. E agora está querendo voltar. Daria para comprar por aqui? Daria. Tem também como você ver o mercado de OTC, que são mercados de grandes volumes. São mercados também de opções. Então, tem uma série de ideias de trading. Vou criar um trading em opções. Posso ver portfólio, tudo que eu estou fazendo. Enfim, tem uma porrada de coisa aqui bem interessante nessa corretora. Até depois eu vou deixar o meu link aqui, link de afiliado para vocês. Para vocês estarem dando uma olhada, entrando, participando e tentando de alguma forma usar aqui. Às vezes, se você quer fugir, por exemplo, do leão. Ah, não vou usar uma corretora centralizada lá fora ou aqui. Você quer usar uma corretora, mas você não quer a parte da declaração e tal, que incomoda. Você pode usar uma corretora como essa, porque você vai conseguir fazer swap de qualquer moeda praticamente. Agora, eu quero mostrar para vocês uma outra coisa. Existem aqui no site da Evo, basicamente, diversos tipos de coisa. Questão de tokenomics. Então, tem aqui o RBN, que vai ser o token da DAO. Tem aqui o próprio token. Então, vai ser 16% em airdrop, 9% em liquidity, linear e outras coisas. Então, vão ser poucos tokens que vão ser distribuídos na primeira liberação. E isso é bom para nós. Por quê? Porque nos mostra o seguinte questão. Nos mostra que no dia do lançamento não vai ter despejo. E, consequentemente, o token não vai cair de preço drasticamente. Então, vale a pena farmar esse token por conta disso. E, ó, eles estão lançando, então, agora no Q1, final de março, o quê? Lançando o projeto oficialmente e o airdrop do token. Provavelmente, se você já usou essa corretora antes, você vai receber um airdrop. E aonde, Felipe, que vai ser listada essa moeda? Só, apenas, na Binance. Na maior corretora do mundo. Eu já trouxe aqui dois projetos que eu participei do Launch Pool da Binance. Pixel, eu trouxe o Portal e agora a Evo. Cara, vale muito a pena participar desses projetos, desses Launch Pools. Principalmente se você tem BNB parada na sua carteira. Se você for lá no vídeo da Pixel, que foi o primeiro vídeo que eu postei, o BNB estava a 280 dólares. Depois, quando eu fiz o vídeo da Portal, o BNB estava a 320 dólares. E agora, no token da Evo, nós estamos com o BNB a 470, 480 dólares. Então, a gente praticamente dobrou o valor da BNB nos últimos dois, três meses. Principalmente por conta disso aqui. As pessoas estão comprando para farmar operações aqui dentro da Binance. Felipe, como é que faço para participar? Existem duas formas. A primeira delas é você ter FDUSD, que é o token stablecoin. Ou você ter basicamente BNBs. Então, você pode ter um e pode ter outro. Você pode escolher. Eu sempre participo com BNB, porque eu prefiro ter BNB na minha carteira e usar para isso, do que esse FDUSD. Então, eu vou vir aqui em BNB. Vou selecionar a forma de staking. Eu tenho alguns BNBs de hold, 177 BNBs, que eu comprei baratinhos, inclusive. E eu vou fazer o staking. Uma vez feito o staking, até sugiro que você me acompanhe no Instagram para você ver quantos por cento de Evo está dando por dia. Mas a gente pode ver que, olha isso, apenas 36 milhões de tokens vão ser distribuídos nessa pool. Então, a gente pode ver que existe uma quantidade bem pequena de tokens a ser distribuídos. O que é bom. O que é muito bom, na verdade. E olha isso. Já tem 1.8 bilhão de dólares alocado nessa piscina. E na piscina de BNB, 17.158.500 BNBs. Então, tem bastante gente. Todo mundo que tem BNB está fazendo holding e está colocando aqui. Todo mundo que tem FDUSD também está colocando aqui. Inclusive, para você abrir conta na Binance e conseguir participar disso daqui, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Esse é um vídeo que está sendo oferecido pela Binance para ensinar vocês a estarem participando desses Launchpads. E fica a minha sugestão. Abram conta, testem, colocam o dinheiro que você tem ali em BNB de hold. Vale a pena trocar Bitcoin por BNB para fazer isso? Não, não vale a pena. Vale a pena você pegar os seus BNBs que já estão na sua carteira, migrar para a Binance para fazer e participar disso. Todo mês está tendo algum tipo de lançamento. E você pode estar aproveitando esse tipo de lançamento. Então, façam isso. Não deixem para depois. E também estou aqui para lembrar que as vagas do meu plano cripto, minha comunidade, com mais de 150 aulas, listas privadas, relatório semanal. Compramos em pré-vendas projetos como a Evo, por exemplo, em comunidade, carteira recomendada. Uma série de coisas. Estão com as vagas abertas até domingo. Então, sugiro você também a dar uma olhada. Te convido a olhar, entender um pouquinho mais o que é essa minha comunidade. E se assim você tiver interesse, estarei lá te esperando para te ajudar. Fechou? Galera, um grande abraço para vocês e eu vejo vocês no próximo vídeo.